E aí clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente vai continuar com a nossa recente série Jogando com os Jogos Jogados. Série de nome diferente, né? Talvez porque foi inventado bem em cima da hora, meio de madrugada, meio na correria. Então ficou uma coisa meio esquisita. Jogados por vocês? Jogados nos comentários? Um mistério aí que se esclarecerá ao decorrer das semanas. O que importa é que teve uma recepção incrível aí por todos do clã. Tivemos muitos comentários, muitas recomendações e hoje a gente vai estar atendendo um de vocês que é o Alex Gamer 5. Jogue Stand-Up 2 para Android. Vamos jogar, Alex! Nós também tivemos muitas outras recomendações que a gente vai estar atendendo aí nas semanas seguintes. Também uma observação que eu quero fazer. Deixaram na recomendação aí. A Lívia CS disse, tem um jogo que você vai gostar. Nome de Strange, um jogo de terror, vai ter que fazer uma série kkkk. E ela foi endossada por Tainá Guimarães Santana, que disse, verdade, joga de Strange. E Toddyn Strike também disse, mano, eu joguei de Strange e é muito bom chorir no final. E continuou depois. Em relação a de Strange, a gente tá jogando Inside aí de segunda-feira. Assim que a gente concluir a série, a gente vai estar encaixando de Strange. Eu já dei uma pesquisada, achei bastante legal e tá garantida a série. Em relação ao comentário de Canal Controle de Videogames Canhoto, joga Don't Starve. Já havia recebido alguns pedidos de Don't Starve. Então acredito que aí mais pra frente a gente vai estar pelo menos fazendo um episódio de Don't Starve. E dependendo da recepção a gente pode até aumentar aí para uma série. É um jogo muito longo. Agora sem enrolar muito mais, Standoff 2. Então aqui no menuzinho do Standoff 2, a gente já pode ver aqui que eu já dei uma olhadinha, né? Porque eu precisava aprender para posicionar a câmera. Então, primeira coisa, vamos abrir uma caixa? Ué, todas essas skins pode ter? Claro que a gente vai tirar nada de mais, né? Hum, muito bom, muito bom. Tem umas skins bem bonitas, é um jogo bem bonito, devo confessar, viu? Já vamos equipar isso aqui. E aí ele já pede para você gastar um dinheiro, né? Mas, em vez disso, vamos jogar. Tem três modos, né? Corrida armamentista, o jogador que fizer eliminações com todas as armas, desarmar. A equipe vence após o resultado de zero rodadas. X rodadas. Mata-mata, equipe com mais eliminações vence. Bom, mata-mata. Ping razoável. Ping 160. Não é excelente, mas também não é horrível. Jogar de terrorista. Olha só que beleza. Será que está lagado? Será? A gente matou aí o nosso primeiro CT. Vai passeando aí pelas... Ruazinhas. Agora sim, começou. Agora começou. Agora é para valer. Matamos um. Matamos dois. Matamos três. E eu não sei recarregar. Quatro. E morrendo. Mas, matamos mais um. Matamos mais um. O Thiago está nos zonando. Matamos mais um. Precisão não é o nosso forte. Olha lá. Carido no cantinho mesmo, valeu? Será que eu tiro vara? Quero nem saber se vara não. Vamos ver. Matamos três numa só. Nosso time está indo bem. Os comandos, às vezes, falham um pouco. Talvez pelo lag. Não sei precisar o porquê disso. Olha. O cara é precível. Esse aí. Será que ele está lagado? Opa. Tá bom. Tá bom, hein. Tá bom. O que é isso, gente? Completamente bêbado. Estou completamente... Completamente bêbado. Algo aconteceu, hein. Algo aconteceu. Voltamos, voltamos à programação inicial. Então mais um, se eu estou campeando, se é cancelado até, espero que não. A resposta para se abalavara é sim, alavara, estou com preguiça de dar dois cliques e... Jogador mais importante, Sheldon por mais eliminações, 42 barra 17, bem ruim. Sério? 420? Ganhamos 50 moedas? É... Vamos sair desse jogo. Vamos tentar aqui um desarmar, né? Vamos plantar a bomba, a equipe vence após o resultado de rodadas. Tá, certo. Só descobri agora que era possível comprar... Comprar armas, né? Tem escrito armamento ali do lado e eu não soube comprar armas. Você já tem colete. Que a gente agora, bem equipado, a conversa é outra. A voz do cara é bem engraçada, viu? Muito bem, vamos manter a AK. E vamos pelo A porque o que parece é que o A é o ponto mais fácil de chegar para os terroristas. Já deixa mirado mais ou menos aqui. Eu acho que ninguém veio por aqui. Olha lá, passou um terrorista. A gente já tomou. O cara teve essa ideia. Foi pegar a bomba. Aqui tem mais dois CT cobrindo. E ganhando. Vamos ver se tem uma bomba. Não, não tem bomba. Não, não tem bomba. Não, não tem bomba. Eu achei legal o mapa. É curtinho. Né? Não é... Não é muito infernal, né? Tem mapas que você anda, anda, anda e não vai encontrar nunca ninguém. Sei que eu estou arrumando, mas não é legal. Estou indo aqui contra o fluxo. Tem alguém vivo pra cá. Tem alguém vivo pra cá. Beleza. E a gente vai dando a cover aí no ar enquanto dá, né? Cheguei já no cantinho. Aparentemente ninguém vem daqui. Parece que tem alguém no meu time rushando, matando todo mundo. Esse tal desse Ary tá matando todo mundo. Olha lá. Esse cara sai correndo matando todo mundo. Olha lá. Olha lá. Vamos jogar essa. Agora a gente tá pegadinha de leve. Vixe, agora... Agora o jogo mudou, hein? Uh! Uh! Alpe! Tomamos, hein? Aí. Não foi ruim de tudo, né? Bem legal, mas a evolução é... Bem lenta. Pelo menos a gente deu uma melhorada no número aí de eliminações. É... Achei interessante. Tem os mods. É um jogo bom. Eu achei um pouquinho lagado, mas... Uma boa diversão aí, né? Tem bastante armas, tem skins. Não gaste dinheiro com loot box, por favor. Dá pra ganhar créditos e... Comprar caixas e ganhar skins. É isso aí. Acho que tá bom, né? Tá bom já. E aí, pessoal. Vocês gostaram aí do Stand Off 2? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem gostou é só clicar e jogar, é gratuito. Acho que valeu a pena. É um jogo divertidozinho com os gráficos bons. É um FPS aí, no mínimo, divertido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se quiser ativar o sininho, são notificações todos os dias dos mais diversos jogos. Deixe aí, no comentário, alguma sugestão. Conforme as sugestões forem empilhando ou se repetindo, eu vou dar uma determinada prioridade. Vale lembrar que nós não temos videogame e infelizmente a gente não pode atender. Xbox, Playstation... Só computador e Android, de preferência. iOS não tem como emular ainda. Então fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade! Olha lá, lagartinha no teto. Tá olhando alguma coisa, hein? Tá assistindo alguma coisa, tem uma atenção. Deixa eu ver. Ah, entendi.